Música Jogo difícil, né? Vamos ver valorizar a nossa vitória que a gente jogou com uma grande equipe muito forte tem provado isso nessa competição mas a gente vem em busca desse objetivo que é uma vaga pra pra estar a cidade de São Paulo nosso time vem treinando, se organizando respeitamos a todos mas a gente tem uma condição de chegar e a gente vai trabalhar isso até o final Qual é a sua análise desse jogo especificamente? O time do Portugal é muito difícil começou ali os dois se estudando e a gente teve a felicidade de fazer aquele primeiro gol falta, né? O lebo dele foi infeliz na bola passou um aproveitamento muito bom fez o gol e voltamos novamente no segundo tempo e graças a Deus por felicidade do nosso atacante a gente fez mais um gol e aí a gente matou a partida como eu falo valorizou a nossa vitória porque a gente jogou com uma grande equipe É uma vitória importante que a gente está almejando aí no campeonato principalmente esses três jogos que a gente tem uma sequência com os times que estão brigando lá em cima que é o ABC, o Poteco Guai e o Globo e agora é mais uma vitória pra gente ir contra o nosso segundo campeonato e conseguir a falha pra Copa São Paulo que já ia fazer o seu cheio de Mora Rápido a gente tem um bom que já está lá que jáاثou a pete que já está gravando Goa e pointo que já está e e coz e Gabe E Love E O que é isso?